Ayahuasca Fala Petri, beleza? Acompanho o Saco Cheio faz cerca de um ano E vim acompanhando o seu desenvolvimento profissional E pessoal ao longo desse tempo Recomendo você procurar sobre a experiência de um ritual de Ayahuasca Você pode levar isso tanto como uma terapia cerebral ou espiritual Mas os benefícios são nítidos e há diversos casos e relatos De pessoas com depressão que melhoraram muito Basicamente o chá de Ayahuasca tem uma substância chamada DMT E essa substância é naturalmente produzida pelo nosso corpo E liberada no nosso nascimento e na nossa morte Ah tá, tô ligado É meio que o seu corpo te preparando para essas situações Então essa terapia te traz coisas profundas da sua cabeça Te faz entender muita coisa Que só tentando entender naturalmente você não entenderia É como uma fuga na Matrix Você pode ter uma ótima experiência Ou entrar numa bad momentânea em algumas horas Mas você vai tirar uma lição depois disso Olha o vídeo do Richard Hasmussen No Flow Tá bem O foda é achar um negócio dele de qualidade, né? O cara é para o Peru Gastar um puta dinheiro para tomar um chá O cara gasta 15 mil Para tomar um chá Mas aí, eu não sei Tem que... Tem aqui, eu não sei Tem que se preparar para tomar Tem que deixar um balde do lado para vomitar Não sei É foda O meu medo é tomar um errado Um... Um... Sei lá Um barro O cara preparou um barro O cara preparou um barro Botou num copo Eu tomo E fico com intoxicação alimentar Para sempre É... Tudo bem Tem um monte de coisa dessas, né? Tem gente que fala do LSD Tem gente que fala da... Cada pessoa tem Um negócio Que ela... Que ela fez E aí, ela acha que ela Que curou ela, né? Basicamente é... É isso que acontece hoje na humanidade Não sei Eu vou achar a minha ainda Eu vou achar a minha Ainda Eu tomaria Mas eu tenho um pouco de medo Eu vou tomar num apartamento, entendeu? Não tem que ir para o meio da floresta Se eu tomar no meio da cidade Eu vou começar a ouvir ônibus Eu vou começar a ouvir Sacola Moto Passando Entendeu? O cara tem que tomar isso No meio da floresta Para ouvir os passarinhos E ouvir o xamã Xamã? O que você fala? Xamã? Xamã? É foda Tipo assim Se eu tomo a ayahuasca No meio da cidade E a minha alma sai Para onde que ela vai? Ela não vai se integrar com a natureza Entender que tudo é um Ela não vai Não vai acontecer isso Ela vai sair flutuando Ela vai olhar Para dentro de um prédio Comercial Uns cara gordos Suando de De terno Fazer Um chefe Tomando café Do lado olhando Esse que a minha alma vai ver Vai ter uma bad trip Na hora Não dá para tomar a ayahuasca No centro de São Paulo Não vai dar Imagina a minha alma Sai voando Ver um Ver um mendigo Na beira de morrer O cara vê a morte Aí o cara dobra uma esquina Tem um travesti Apanhando Aí o cara Dobra outra Tem um cara Vendendo cocaína Aí o cara Dobra uma esquina Tem um monte de gente Aglomerada numa rua Bebendo cerveja Berrando E fazendo sexo explícito Aí tu pensa É muito ruim aqui Vou dar uma voada Aí tu voa um pouco Tu começa a olhar Aqueles prédios pichados Aquelas janelas Que ninguém lava Que fica marrom Com limo Aí tu pensa Puta Em cima tá ruim também Vamos ver o que tem lá embaixo Aí o cara sai na Sé O cara entra na estação da Sé E vê Aquela coisa horrível Entendeu Tem que ter muito cuidado Onde você vai Se drogar Onde você vai Libertar a sua alma Não dá Pegar a chave Da tua alma E abrir E fazer ela sair Em qualquer lugar Tem que estar Em algum lugar Decente Entendeu Então é isso aí Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Quem sabe Mas em algum lugar Decente Que eu me sinto Em paz Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia